E aí galera, eu tenho um backtrack aqui e eu quero te mostrar dois jeitos de tocar esse backtrack. O primeiro é só tocando a tônica, só tocando a nota fundamental, a nota que está na cifra. Fica assim. Mas a gente pode tocar isso de uma maneira diferente, utilizando um princípio que é muito simples e muito fácil, que eu vou te ajudar a aplicar e a estudar hoje, que são os intervalos de quinta e oitava. Olha só a diferença quando eu aplico esses intervalos nesse mesmo backtrack. Música Viu como é que fica totalmente diferente quando eu coloco esses elementos que nada mais nada menos que intervalos de quinta, que são os intervalos mais fáceis, aquele que a gente ensina primeiro para os alunos. Então eu quero logo te falar, quer sair da tônica? Primeiro, cuidado com esse lance de sair da tônica. Eu sempre falo para os meus alunos que é melhor você ficar na tônica do que você sair da tônica e dar nota errada. Ou seja, sair da tônica sem saber, sair na sorte, sair tocando sem ter estudo nenhum, sem ter um mínimo de conhecimento nenhum sobre os acordes. Então é melhor ficar na tônica mesmo. Mas já que você quer sair, eu quero te mostrar um dos primeiros passos que eu ensino para os meus alunos, para eles se libertarem um pouquinho na cifra, para identificar quais são as primeiras notas que eles podem brincar, além da tônica e essas primeiras são justamente o intervalo de quinta e o intervalo de oitava. Ou seja, quando eu estou no dó maior, a minha nota sol é o meu intervalo de quinta. E ela, na verdade, está na corda de baixo pulando uma casa. Então esse é o intervalo de quinta e logo abaixo da quinta na próxima corda eu tenho o intervalo de oitava. Então essa forma aqui do intervalo de tônica quinta e oitava, ela precisa estar muito firme na sua memória. E para isso eu vou te mostrar um exercício que vai te ajudar a fixar essa forma e você vai poder usá-la indiscriminadamente em todos os acordes que a quinta for justa. Ou seja, acorde maior com quinta justa, acorde maior natural, acorde menor natural. Então em todo acorde que for com quinta justa você vai poder usar indiscriminadamente. Então isso é algo que a gente usa muito. Algo que baixistas, desde os iniciantes até os avançadíssimos, usam naturalmente, usam muito. Tá ok? Então intervalo de quinta e oitava. Eu também vou mostrar um exercício onde a gente vai mostrar o intervalo de quinta que está acima da sua nota, ou seja, mais grave. Que é essa quinta descendente, você descendo na escala. Então essa mesma quinta está justamente em cima. Então se eu quero achar a quinta, ou ela está na corda de baixo pulando uma casa, ou ela está na corda de cima, exatamente em cima da nota que eu estou tocando. Então se eu estou no dó, a quinta do dó que é o sol está em cima dele, na corda de cima, ou embaixo pulando uma casa. Tá ok? Então eu vou passar para vocês dois exercícios que eu quero que vocês estudem com o metrônomo. Tá ok? Que vão te ajudar a fixar isso. E fixar essa forma para que você fique fluente e possa usar ela em qualquer tipo de música. Beleza, vamos lá! Primeiro exercício então a gente vai estudar essa forma ascendente, subindo na escala. A quinta ascendente é a oitava. Para isso a gente vai utilizar o metrônomo. Meu metrônomo inclusive está sem bateria, mas eu vou demonstrar para vocês aqui com o metrônomo. Do meu computador. Tá ok? Eu vou colocar na velocidade de 100 aqui. E vou fazer para vocês bem lento. Para você que é iniciante, você vai fazer nessa velocidade que eu vou fazer agora. 100 bpm no metrônomo. E você vai fazer uma nota por batida. Para você que é iniciante. Você que é avançado, você pode até passar a avançar um pouquinho esse vídeo. Mas você que já está intermediário avançado, não se preocupe que esse exercício também é para você. Você vai poder até mesmo aquecer com esse exercício. Beleza? E vai ser o seguinte. Vou soltar o meu metrônomo aqui. Vou fazer. Pausa. Sumo. Meio tom. Desço. Quando eu chegar no sol, eu volto. Começo a voltar. No mesmo esquema. Subo a oitava. Desço o meio tom e desço a oitava. Subindo. Descendo. E subindo. Então eu vou fazer do dó ao sol. Vou fazer a oitava. Do uma pausa no metrônomo. Subo o meio tom e desço a oitava. Faço ela descendente. Aí eu subo o meio tom de novo. Faço ascendente. Pausa. Subo o meio tom. Descendente. Tá ok? Eu vou fazer mais uma vez nessa velocidade para vocês. Depois eu vou aumentar a velocidade para mostrar para quem já é mais avançado como você vai fazer. Beleza? Vamos lá. Pausa. 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 Cheguei no sol. Vou voltar. Pausa. 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 Ótimo. Então para você que é iniciante. Faça bem lento. Se você não conseguir fazer na velocidade sem BPM. Você pode colocar mais lento ainda. E treinar esse exercício. Se você está sentindo dificuldade. Está achando que esse vídeo está rápido. Que o exercício ficou rápido. Aqui no YouTube tem uma ferramenta onde você pode diminuir a velocidade. Tá bom? E você pode ouvir na mesma tonalidade. Ele diminui a velocidade sem mudar a tonalidade. Tá? Então clica no ar. Vai ter um... Dependendo de onde você está assistindo. Vai ter uma... Ou um três pontinhos. Se for no celular. Ou vai ter uma engrenagenzinha de configurações. Se for no computador. Você clica ali. E vai em velocidade de reprodução. E aí você diminui a velocidade. O quanto você precisar. Beleza? Mas continuando. Vamos lá galera. Agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Na verdade. Você. Que é iniciante. Você que está estudando. Você pode ir aumentando gradativamente. De 10 em 10. Eu vou dobrar a velocidade. Então eu vou continuar com o meu metrônomo no 100. Ao invés de eu fazer uma nota por batida. Agora eu vou fazer duas notas por batidas. Tá bom? Então enquanto o meu metrônomo bate uma vez. Eu vou fazer duas notas. Ta, 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 ta. Um, dois. Um, dois. Então vai ficar. Ta, 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 ta. Ok? Vamos lá. Então eu fiz aí dobrando. E eu posso dobrar ainda mais uma vez. Na verdade o caminho que você vai fazer é gradativo. Mas eu vou pular logo para o 100 de novo. Fazendo quatro notas por batida agora. Então vai ser. Ta, 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 ta. Um, dois, seis, quatro. Um, dois, seis, quatro. Um, dois, seis, quatro. Um, dois, seis, quatro. Beleza? Beleza? E assim por diante. Se você for avançando, você vai aumentando ainda mais essa velocidade. E como eu falei, se você já é um baixista mais avançado e só quer pegar mais essa fluência nesse tipo de intervalo, você pode aquecer com esse exercício. Beleza? Bom, o segundo exercício que eu quero mostrar para vocês é o exercício com a oitava descendente. Onde eu vou usar essa oitava de cima aqui. Então ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou soltar no 100 aqui de novo e eu vou fazer ele devagar. Mas ele vai consistir nisso aqui. Tá ok? Então eu vou começar no Dó. Vou tocar a quinta que está em cima. Toco o Dó de novo. A quinta que está embaixo. E aí subo o meio tom e repito. Tom, a quinta. Tom, a quinta embaixo. Subo o meio tom. Tom, a quinta de cima. Tom, a quinta de baixo. E da mesma forma até chegar ao sol e depois volto. Tá ok? Vou fazer primeiro devagar em 100. Depois aumento. Uma nota por batim. Cheguei no sol. Vou voltar. Dobrei. Dobrei. O professor erra também, fica tranquilo. Vamos lá. Cuidado não. E aí, quase não sai, mas é isso aí. É claro que eu fiz assim rápido, dobrando o andamento, mas aí você vai fazer isso gradativamente. Você é iniciante, está assistindo, como eu falei, põe a velocidade lá embaixo e vem. O intuito desse exercício é você se acostumar com esse movimento de quinta. E você ficar fluente nesse movimento de quinta. Beleza? Então eu vou fazer mais uma vez um exemplo para vocês entenderem como vocês vão aplicar. E olha que legal, eu vou deixar esse backtrack à disposição de vocês, para que vocês baixem no link. Vai estar aparecendo aqui na descrição abaixo, para você estudar também a aplicação disso, nesse groove. E depois você vai aplicar isso em tudo quanto você for tocar, tá bom? Independente do estilo. Vamos lá. Vou mostrar mais uma vez a aplicação. Eu tocando sem usar. Vou mudar o tímido. Vou mudar o tímido. Vamos lá. E aí você pode usar milhares de possibilidades. Vou fazer mais algumas aqui para vocês darem uma olhada. E aí você pode usar milhares de possibilidades. E aí você pode usar milhares de possibilidades. Você pode usar milhares de possibilidades? e aí vai embora meu amigo beleza é bom é claro que essa fluência para você usar essas essas esses intervalos né em qualquer música ou qualquer estilo de forma natural só vai vir através da prática beleza então pra você que é iniciante o caminho é esse estudo muito exercício pegue a fluência nesse movimento para que a sua mão já saiba automaticamente o movimento dos intervalos de quinta e aí depois você comece a treinar aplicar isso é bom treine aplicar com esse play along que eu vou mandar que vocês vão baixar ou com qualquer outra música que você já toque treine utilizar esses intervalos de quinta beleza então esse é um passo bem interessante para que você que quer sair da tônica aí tá bom você quer saber mais de contrabaixo mais dicas mais aulas se inscreva no canal ok ative o sininho aí para receber as notificações e se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho me me siga nas redes sociais vai ter um vai ser um prazer é compartilhar com você e galera não deixem de estar no meu grupo vip do telegram tá bom vou deixar o link abaixo também na descrição para vocês é só clicar você vai ter dica todos os dias inclusive abraço para a minha turma e do telegram para todos vocês tá bom e se você quiser se aprofundar mais de contrabaixo meu irmão conheça a minha turma de contrabaixo ela está no momento com as com as vagas fechadas é na verdade eu não sei quando você vai assistir esse esse vídeo mas procure saber veja se está aberta porque na minha turma a gente estuda a fundo essas questões que a gente falou aqui né então você não pode ficar de fora da minha turma online eu procure saber um grande abraço para todos e até o próximo vídeo e aí 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 E aí